Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e o esporte tá renovando com o Ricardinho. Será que é verdade isso? Um jogador que não vem sendo utilizado pelo esporte aí, né? Voltou agora a ser utilizado pelo Humberto Lousa, mas é um jogador que nunca entregou nada pro esporte, né? Um jogador criticado pela torcida, inclusive já vinha até sendo escanteado pelo Jair Ventura e agora tá tentando ser ressuscitado no esporte com o Humberto Lousa. Sim, o esporte tá buscando a renovação desse jogador. Segundo o Ney Pandolfo, falou ao repórter Pedro Maranhão, um abraço inclusive pro querido Pedro Maranhão, o esporte já conversa com esse jogador pra no mínimo renovar por mais uma temporada com esse jogador. O que eu acho um grande erro, porque é um jogador que nunca entregou nada, tá? Nunca entregou nada pro esporte, não consegue ajudar o esporte em nenhum campeonato. Então é um grande erro da diretoria. Eu vejo duas situações nesse ponto aí. Antes de falar daí duas situações, primeiro eu quero pedir pra você, ó, se inscreve aqui no canal, dá essa moral pra gente que eu tô trazendo informação todo o Santo Dia do Esporte Recife. E a maioria das pessoas que assistem aqui não são inscritos no canal, então só clica nesse botãozinho vermelho aqui que você vai me ajudar demais, tá bom? Voltando ao Ricardinho, eu vejo duas situações. Primeiro, o esporte querer de fato renovar com esse jogador, até porque o Humberto Lousa já trabalhou com ele e conta com ele pro Campeonato Brasileiro, que eu acho erradíssimo. E a outra situação é o seguinte, um jogador que o esporte não quer renovar, porém o esporte não pode abrir essa informação de que não quer renovar. No mínimo, fala que tá conversando com um cara ali pra tentar alguma coisa. São essas duas opções que eu vejo. Eu espero que seja a segunda opção, porque o Ricardinho é um cara que não vem agregando absolutamente nada dentro do esporte em Recife. E a outra situação que aconteceu hoje é que o Dijair Brito, que ele é observador técnico da CBF, ele visitou hoje o CT do esporte, observou 45 minutos de treinamento do elenco principal e também observou 45 minutos do sub-20, né? Ou seja, ele veio observar aqui os trabalhos do esporte em Recife. O que é que eu acho sobre isso? Eu acho que é um cara que veio observar o Gustavo e o Micael, que são duas joias do esporte, que estão despontando aí como grandes revelações do esporte. Inclusive o Gustavo, como a gente já falou aqui, tá sendo aí observado pelo Olympique de Marseille, então não se surpreenda se até o final de agosto esse jogador ir embora. Mas eu acho que esse cara, ele veio observar esses jogadores. Eu não consigo enxergar nenhum jogador do elenco principal do esporte para uma seleção brasileira muito difícil, mas eu vejo o Gustavo e o Micael como base, né? Como jogadores da seleção de base, né? Então é uma boa sim, eu espero que isso aconteça. O Gustavo, ele já foi para a seleção sub-20, espero que ele volte novamente a atuar. E o Micael também, porque dá uma visibilidade maior para esses jogadores aí em âmbito nacional e âmbito internacional também, né? Então espero que seja isso, né? Uma suposição minha, espero que seja isso que esteja acontecendo. Mas eu quero ver a opinião de vocês sobre isso. Vocês renovariam com o Ricardinho? Coloca aqui embaixo a opinião. Apesar que eu acho que eu sei aí o que vocês vão escrever, mas coloca aqui embaixo. E se você, cara, não está inscrito, te inscreve aqui no canal, tá? Porque eu estou trazendo informações todo santo dia. Só hoje é o terceiro vídeo de informação. Então me ajuda, te inscreve, ativa o sininho, dá like. Compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com os grupos de WhatsApp. E assim que tiver uma nova informação, volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.